Eu acho que o setor da educação está um pouco cristalizado. Nós estamos a falar numa altura em que somos bombardeados, até à náusea, com greves, mais greves, mais greves, mais greves de professores, por causa dos nove anos, oito meses e três dias. Eu não sei se tem razão ou não. Sei é que quem paga o preço são os alunos. Depois, considero que é bastante chocante uma classe profissional recusar-se a ser avaliada. E então, aí, nivelam todos, sendo que o critério que eles gostariam de destacar em matéria de recompensa ou de promoção é o critério do tempo e não o do mérito. Eu não vejo isso nos sítios onde dou aulas, mas custa-me ver esta mentalidade. muito sindicalóide e que tem aqui um problema principalmente para os alunos, não é? Porque é uma classe social com, claramente, classe profissional, perdão, com excesso de profissionais. Eu compreendo, há ali um problema, tem excesso de profissionais, porém há classes profissionais que têm falta de profissionais e seriam tão importantes. Mas isso seria um mundo perfeito. Por exemplo, estou a pensar em enfermeiros. Faltam enfermeiros. Mas há professores do secundário, dos ciclos, a mais. E depois pressionam muito para, ok, para defender os seus direitos, como é óbvio, isso é normal, é natural. Mas tudo somado, eu creio que, como disse, pagam os alunos e depois também as famílias, etc. E depois a sociedade, não é?